Caixa Econômica Federal, que pode deixar uma pessoa milionária da noite para o dia. São 60 números disponíveis no volante do jogo e a aposta de 6 dezenas custa R$ 4,50. Mas dá pra jogar com até 15 números, só que aí fica bem mais caro. Mas você sabe como é calculado o valor do prêmio? Funciona assim. De todo o dinheiro arrecadado nas apostas, 56% é repassado ao governo federal para fazer investimentos. E 43% vai para o prêmio bruto. Dentro desses 43%, 35% fica distribuído para os acertadores dos 6 números, a cena. 19% é reservado para os acertadores de 5 números, a quina. 19% vai para os acertadores de 4 números, a quadra. 22% ficam acumulados e só são distribuídos aos acertadores da cena dos concursos de finais, 0 ou 5. E 5% vai acumulando até a cena da mega da virada. A probabilidade de ganhar é de 1 em 50 milhões. Agora, se você preferir daquele jogo de 15 números que custa mais de 22 mil reais, a probabilidade de levar o prêmio é de 1 em 10 mil. Além das apostas simples, também dá pra tentar a sorte usando outras 3 modalidades, incluídas dentro da mega. A surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente. A teimosinha, que o apostador escolhe quantas vezes quer repetir o mesmo jogo nos próximos concursos. E o bolão, que são as apostas em grupo. Nesse, existe quantidade mínima e máxima de cotas, bem como valores mínimos e máximos para apostar, dependendo da modalidade. O vencedor pode resgatar o prêmio em até 90 dias corridos a partir da data do sorteio. Se perder o prazo, esse dinheiro é aplicado no Fundo de Financiamento Estudantil. O vencedor pode transferir o dinheiro para qualquer banco. E todos os prêmios anunciados já consideram o desconto do imposto de renda. E aí, você vai tentar a sorte?